Bom dia, pessoal. Todos bem? Vocês estão escutando? Podemos começar. Palavra toda sua. Já agradeço o espaço também durante a discussão científica de hoje. Agradeço a presença da Maitê, em nome da Merck também. E agora é com vocês. Boa aula. Deixa eu apresentar a Maitê, para quem ainda não conhece. A Maitê, ela é médica veterinária e ela se formou na Espanha, na Universidade de Zaragoza. É assim que fala, Maitê? Isso, isso. É que eu sou espanhola. A Maitê, ela é mestre pela Unesp, em reprodução animal. Ela fez doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo, em biociência animal, com ênfase em interiogenologia. Hoje ela é coordenadora científica na Nilofrantes, em São Paulo. E ela vai apresentar agora, ela publicou alguns trabalhos sobre a comunicação entre o ócito e células da granulosa. E hoje ela vai falar um pouco disso para a gente, né, Maitê? Isso. Maitê, você fez o doutorado e pós-doutorado em Pirassununga? Isso. Com o Flávio? Eu fiz com o Felipe Perecim, mas é todo mundo... A gente não diferencia muito bem quem é do Flávio, quem é do Felipe Perecim. É todo mundo... Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Bom, então, boa tarde, todo mundo, né? Primeiramente, queria agradecer à Merck e ao Grupo Sapiente, Fertility, pelo convite. Eu hoje vou falar de um assunto que eu gosto muito. Parte da minha pós-graduação teve relação com tudo que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar sobre a importância da comunicação entre o ócito e as células foliculares durante a foliculogênese. E vou tentar explicar por que que eu falo que o folículo é muito mais do que a casinha do óvulo, né? De fato, né, o folículo é a casinha do óvulo, tá? Mas o folículo é uma unidade, né? Eu gosto de chamar o folículo como unidade. É uma unidade que ela muda ao longo do tempo, ao longo da foliculogênese. É uma unidade que tem diferentes populações celulares e diferentes compartimentos, dependendo em que ponto da foliculogênese a gente se encontre. e nesse folículo existe uma comunicação rigorosamente orquestrada para que? Para que no final a gente tenha o óvulo maduro competente a ser fertilizado e a virar um blastocisto de qualidade. E tudo isso acontece mediante uma comunicação muito ativa que acontece durante a foliculogênese. Sim. Tá, então por que que a gente vai falar sobre a comunicação dentro do folículo? Por que que é importante para o nosso ciclo de reprodução assistida? Bom, como acontece fisiologicamente, né? A gente tem aqui uma imagem bem clássica da foliculogênese, onde se divide a foliculogênese entre a etapa independente de agonadotrofinas e a fase dependente de agonadotrofinas, né? Mas se tudo der certo em um ciclo menstrual, a gente vai ter a ovulação de um óvulo maduro e no máximo a gente terá um blastocisto que pode gerar ou não uma gestação. Tudo isso acontece, como eu falei, por causa dessa comunicação importante que está super regulada. O que acontece nos ciclos de reprodução assistida? Para começar, a gente super estimula e induz a ovulação mediante hormônios exógenos, ou seja, a gente vai recrutar um monte de folículo, a gente vai promover o crescimento do monte de folículo para no final ter múltiplos óvulos maduros, né? Com possibilidade de ter múltiplos blastocistos. Isso é uma coisa que não acontece fisiologicamente, isso é uma coisa que a gente induz mediante hormônios exógenos. Então, será que esses ciclos, né? De indução da reprodução assistida altera essa comunicação dentro do folículo, prejudicando de algum modo a qualidade ocitária? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder hoje, né? Ou talvez vão surgir mais perguntas ainda que o que normalmente acontece com esses tópicos. Bom, e como acontece essa comunicação entre todas as células e compartimentos durante a foliculogênese? Só para dar um resumo, bem resumido mesmo, né? A gente fala que a oogênese e o foliculogênese começam já na vida fetal, né? Então, acontece quando as PGCs, as primórdia germ cells, elas migram até a crista gonadal. E nessa crista gonadal, essas PGCs vão se denominar orgônia e elas vão se dividir mitoticamente. E esse vai ser o pool de orgônios que a gente vai ter para o resto da vida. Depois, algumas células epiteliais que estão ao redor das oogônias vão se aproximar ao oócito, formando um folículo primordial, que vai ser então formada por uma lámina vazal, né? Células pré-granulosa, que a gente chama, que são mais achatadinhas, e um ósseo primário. No final da foliculogênese, a gente tem uma situação totalmente diferente, né? A gente tem um folículo com um monte de compartimentos e um monte de células diferentes, né? A gente vai ter a lámina vazal, as células da teca, né? As células da granulosa, o antro, que também é um compartimento, né? As células do cúmulo, a zona pelúcida, que é uma barreira física, e o oócito maduro. E nessa imagem, é uma imagem só para ilustrar a comunicação dentro do folículo, né? Então, a gente tem aqui células da teca, da granulosa, o líquido folicular, né? No antro, as células do cúmulo e o oócito. Então, a gente vê que existem sinalizações entre todas as células, entre a célula da teca, com a célula da teca, célula da granulosa, com a célula da granulosa, célula da granulosa, com a célula do cúmulo, célula do cúmulo, com o oócito, tá? A gente tem várias sinalizações, né? Vão ser mediadas por sinalizações para acrinas, vão ser mediadas por junções GEP, ou por, eu destaquei aqui, as vesículas extracelulares. As vesículas extracelulares, elas podem conter proteínas, RNAs mensageiros, microRNAs, né? Que são super na moda, né? Lipídios, fragmentos de DNA. Por muito tempo, elas foram consideradas sacolas de lixo. A gente não sabia muito bem para que servia, parecia que era que as células estavam se desprendendo de elas, porque não precisava mais. elas estão presentes em diversos fluidos corporais, entre eles, o líquido folicular. Se demonstrou que não são sacolas de lixo, que são muito importantes na comunicação celular, e são consideradas portadoras de marcadores moleculares, importantes em diagnósticos, como por exemplo, um câncer, né? Um câncer, as vesículas extracelulares e os microRNAs estão sendo muito estudadas, né? E estão se descobrindo cada vez mais coisas a respeito delas. Mas que funções que elas têm na reprodução? Bom, as vesículas extracelulares vão ter funções no desenvolvimento folicular, na maturação austereia e ovulação desse ovo, na fertilização e desenvolvimento inicial desse embrião, e nas interações materno-fetais. Porque esse assunto de comunicação mediante vesículas extracelulares e microRNAs é um assunto muito extenso que a gente vai deixar para outro momento, para outra aula, tá? Então a gente vai se focar nessa aula nas comunicações mais próximas ao oócido, tá? das células da granulosa e cúmulos com o oócido. Bom, tanto em células da granulosa com cúmulos ou granulosa com granulosa, quanto a comunicação entre granulosa e o oócido se dá mediante comunicações muito similares. Eu vou mostrar esse slide várias vezes, eu quero que todo mundo fixe isso, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Tanto entre células do cúmulos com cúmulos e células do cúmulos com o oócido, a gente tem a sinalização parácrina. Também temos entre cúmulos e granulosas comunicação por junções gap e por vesículas secretadas pela célula. Essas junções gap e essas vesículas secretadas pela célula também existem entre as células do cúmulos e o oócido. Só que para essa comunicação acontecer entre cúmulos e o oócido, a gente precisa das TCPs ou das projeções transsonais. São projeções das células do cúmulos que atravessam a zona pelúcida, gerando até o oócido e no final dessas projeções vamos ter a comunicação por junções gap ou por vesículas secretadas pela célula. Então a gente vai começar pela sinalização parácrina. De novo, essa imagem clássica onde a foliculogênese se divide entre fase independente da gonadotrofina e dependente da gonadotrofina. Normalmente essa transição nas espécies da dependência da gonadotrofina se dá na transição entre folículo secundário e terciário ou antral. Só que a sinalização parácrina já acontece desde o folículo primordial e ela vai até a ovulação. Então a sinalização parácrina é uma sinalização que acontece ao longo da foliculogênese toda. A sinalização parácrina, as moléculas que têm essa função na foliculogênese, as mais famosas são as moléculas da superfamília do TGFB. As mais conhecidas são o GDF9, BMP, MP15, MP6, inibina, atibina, antimileriano. Essas moléculas que a gente vê nessa imagem, elas podem ter função parácrina, então o oosto pode liberar e ter função na granulosa, a granulosa pode liberar e ter função na teca, ou pode ter função autócrina, ou seja, a célula libera essa molécula e tem efeito na mesma célula. Isso vai depender do tipo de receptor receptor da célula, que tem dois tipos de receptor, receptor tipo 1 e tipo 2, e eles formam uns tetradímeros, dependendo como essa célula tem esse receptor, vai ter uma função ou outra. Os mais famosos, as moléculas mais famosas são o GDF9 e o BMP15. Elas são consideradas fatores secretados pelo oócito, então a expressão é praticamente exclusiva do oócito, o oócito que sintetiza esses fatores. E as mais importantes e as mais conhecidas são o BMP15 e GDF9. Como a gente vê nessa imagem, essas moléculas, elas têm efeito desde folículo primordial até ovulação. Só que a função dessas moléculas não vai ser sempre a mesma, vai depender de que ponto da foliculogênese a gente esteja, para vocês entenderem que como uma molécula pode ter diferente função, dependendo em que momento da foliculogênese nós encontremos. A modo de saber a importância dessas células, o nocaute do GDF9 provoca infertilidade em todas as espécies, tá? E o nocaute do BMP15 provoca ou infertilidade ou subinfertilidade, vai depender o GDF9. Essas duas moléculas, elas são responsáveis pela proliferação das células da granulosa, né? Entre primordial e primário, secundário, né? A proliferação dessa camada dessas células da granulosa. A formação da teca, o aumento da proliferação das células da teca, então são fatores que realmente aumentam muito a proliferação celular. Depois, junto à formação do antro, promove a diferenciação das células da granulosa para as células do cúmulo, né? Porque algumas das células da granulosa, mais próximas ao oosto, vão se diferenciar a células do cúmulo. E essas duas moléculas estão envolvidas nisso. E ainda estão também envolvidas na expansão das células do cúmulo, na utilização dessas células depois. Então, assim, são moléculas que têm função ao longo de toda a folicologia. Essas duas moléculas se estudam faz muitos anos. Normalmente, usava o modelo animal, né? Para saber a função dessas moléculas. Se faziam experimentos onde a gente colocava o complexo o cúmulo de cúmulo ósino-cúmulo, o cúmulo em maturação e, em cima dessa monocamada, um ósino, tudo isso para ver como essas fatores secretáveis pelo oósino interferem no complexo cúmulo ósino e na maturação ósino. De qualquer jeito, a gente sabe que, quando adicionados no meio de maturação in vitro estes dois fatores, o BEP15 e o BEP9, as taxas de blastocisto aumentam muito. Esse é um exemplo feito em bovino. Então, com a adição desses dois fatores no meio de maturação in vitro, a gente teve um aumento de 20% da taxa de blastocisto. Mas isso não acontece só no modelo animal, tá? No humano também está relatado esse efeito, tá? Esse artigo aqui ele mostrou como o GDF9 em presença ou ausência da monocamada do cúmulos pode interferir no desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem um grupo controle, que é a maturação clássica, e esses três grupos são grupos que tem GDF9, GDF9 com células do cúmulos em monocamada, e uma quantidade maior de GDF9. O que nos interessa agora é ver que independente da presença ou ausência da monocamada de células do cúmulos, quando a gente adiciona GDF9 na maturação in vitro e no humano, a gente tem um aumento da taxa de blastocisto. Então, esse GDF9 já se demonstrou que também tem um impacto muito grande na espécie humana. Esse é um artigo muito interessante de um grupo muito forte da Austrália, que é um grupo dos pesquisadores Jeremy Thompson e Robert Gilchrist. Eles são um dos grupos que mais estudaram o efeito do BVP15, GDF9, na maturação, tanto no modelo animal quanto no humano, e em 2019 publicaram esse artigo que nos surpreendeu muito. Porque, como eu falei, o GDF9 e BVP15 são fatores secretados pelo oocito. E a gente pensava, então, que por ter uma expressão praticamente exclusiva do oocito, seria muito difícil, por exemplo, a gente encontrar essas moléculas em soro. Mas esse grupo demonstrou que não, que a gente consegue detectar em soro essas duas moléculas. Vamos ver. Bom, então, o que eles detectaram? Que as duas moléculas podem ser detectadas em soro e que os valores de BVP15, mas não de GDF9, diminuem na idade materna avançada. Mas é uma idade materna avançada mesmo, a partir daí, 40 anos. Então, esse grupo foi procurar se a gente poderia usar o GDF9 e o BVP15 como biomarcadores. Primeiro, eles relataram que tanto o BVP15 como o GDF9, eles não são afetados pelo FCH sógeno ou pela alteração de estradiol durante o ciclo de reprodução assistida. Então, em princípio, os ciclos de reprodução assistida não estariam alterando a concentração dessas duas moléculas no soro das pacientes. Também relataram que maiores concentrações de GDF9 estão correlacionadas com a maior recuperação ositária depois da aspiração folicular. quanto mais óvulos a paciente tinha recuperado, o GDF9 estava também mais aumentada nessa paciente. E o GDF9 e o BVP15 eles são muito estudados faz muito tempo em doenças como o síndrome do ovário policístico. E você sabe que essas duas moléculas têm que estar em um equilíbrio sempre. Se você desbalança esse equilíbrio vai ter algum efeito. e o síndrome do ovário policístico ele provoca expressão aberrante dessas duas moléculas no oócito células do cúmulo células da ranulosa líquido folicular e este grupo viu que pacientes com esta síndrome não serão na mesma correlação entre o GDF9 e a quantidade de óvulos que eu acabei de falar. E eles concluem falando que essa relação entre GDF9 e BMP15 está aumentada em pacientes sem essa síndrome que não tem a síndrome do ovário policístico e que tem um maior número de óvulos recuperados. E essa relação diminui nas pacientes do ovário policístico que fizeram esses ciclos de reprodução assistido. eu coloquei aqui este artigo foi aceito semana passada ainda não está disponível para não é open mas a gente conseguiu acessar alguns dados. É o mesmo grupo de pesquisa que eles dessa vez quiseram ver como que se comportam essas duas moléculas ao longo de um ciclo menstrual em diferentes mulheres. mulheres com diferença com diferentes faixas etárias. Bom, então eles dividiram os grupos em três grupos né um grupo de idade entre 21 e 30 outro até 18 e 35 e outro entre 45 e 50 anos. E eles mensuraram o GDF9 e o BP15 em diferentes fases do ciclo menstrual. A única diferença entre mulheres mais novas com mulheres mais velhas foi encontrado na fase luteal e só no GDF9. A gente vê que o GDF9 na fase luteal aumenta quando aumenta a idade materna. e também conseguiram mensurar esses níveis de edf9 e o BP15 em diferentes momentos do ciclo menstrual e correlacionar com a progesterona, estradiol, antimeleriano em todas as faixas etárias. E eles não encontraram diferença estatística durante o ciclo menstrual dessas duas moléculas. Apesar da gente ver que parece que tem um aumento até o momento da ovulação que parece que depois cai tanto no GDF9 quanto no BP15 eles não encontraram diferença estatística. Resumindo sobre esses dois fatores em humano. Primeira coisa, os níveis de GDF9 e BP15 são detectáveis em soro e isso já é um avanço muito grande para a gente porque são moléculas que são sintetizadas pelo oócito e a gente está conseguindo detectar no sangue. Mas será que esses níveis em sangue estão correlacionados com os níveis dentro do folículo? A gente ainda não sabe isso. Também sabemos então que maiores valores do GDF9 estão correlacionados com um número maior de óvulos recuperados. que a razão GDF9 e BMP15 diminui em pacientes com síndrome do ovário policístico. Então será que em outras doenças ou em outras condições também temos essa alteração entre GDF9 e BMP15? A gente não sabe, eu acredito que sim. Que os níveis dessas duas moléculas não mudam durante o ciclo menstrual e que nossos ciclos de reprodução assistida em princípio e porque temos que lembrar que só tem dois artigos ao respeito em princípio nossos ciclos não interferem na quantidade dessas duas moléculas. Bom, vamos parar de falar da sinalização paráquina. Então como eu mostrei temos mais outra comunicação. Essa comunicação é mediante junções gap. Essas junções podem estar presentes entre célula do cúmulo com célula do cúmulo ou granulosa com granulosa e também entre cúmulo e o ócito. Lembrando que essa comunicação é mediada pelas TCPs que a gente vai falar mais tarde. O que é uma junção gap? Uma junção gap é formada por conexinas. São seis conexinas que se unem formando um conexão que vão formar um canal intracelular como a gente vê nessa imagem. Então, são conexinas que formam um canal intracelular e as moléculas simplesmente transitam dentro desse canal. Por ser um canal pequeno, o transporte é de moléculas muito pequenas, tá? De menos de um quilo alto. Então, são íons, aminoácidos, metabólitos, tá? E, apesar de que as conexões gap entre cúmulos e cúmulos e entre o ócito e cúmulos tem todas as conexinas, esses dois tipos de conexina, a gente sabe que entre as vanulosas ou entre os cúmulos, existe uma maior quantidade de conexina 43 e que as junções gap entre as células do cúmulo e o ócito possuem mais conexina 37. Sempre que a gente faz um nocaute de qualquer uma dessas conexinas, a gente vai ter infertilidade ou subinfertilidade, dependendo da espécie, tá? Mas, mostrando que essa comunicação mediante junção gap é essencial para a folicologia gênese. Nessa figura, essas duas figuras, eu só quis mostrar a dinâmica dessas junções ao longo da folicologia gênese. Tanto as junções entre cúmulos quanto as junções entre cúmulos e óxido têm mais ou menos a mesma dinâmica. Qual que é essa dinâmica? Essas junções aumentam em presença do FCH e estradiol diminuem na presença de LH. Tanto é que após o pico preangulatório a gente já não tem mais junções gap. Isso acontece entre célula cúmulos com célula cúmulos e entre célula cúmulos é o óxido. E por que isso acontece? Na presença do LH quando o LH liga nas células da ranulosa a gente vai ter uma produção maior desta molécula aqui do ERC1 e ERC2. Essa ERC o que vai fazer é fosforilar as conexinas. Se a gente fosforila as conexinas não importa qual conexina seja a gente vai inibir essa comunicação porque essa junção gap vai desaparecer. Então resumindo as junções gap aumentam na fase do crescimento folicular mediante o estradiol e o FCH e diminuem após o pico preovulatório do LH por causa do LH e a progesterone. Então mais uma pergunta será que os protocolos de estimulação e os diferentes hormônios se a gente usar o LH recombinante ou um HCG tem efeito diferente dentro da célula? Será que usar um hormônio ou outro interfere nas comunicações? A gente não sabe ainda isso mas eu acredito que sim pois a gente sabe que o LH e o HCG tem finalizações celulares diferentes então com certeza devem interferir na comunicação mediante junções gap e por que que essa comunicação entre as células do cúmulo e o oócito é tão importante? A gente gosta de falar que as células do cúmulo nutrem o oócito por que? Porque o oócito ele é ineficiente em metabolizar muitas moléculas a mais conhecida a glicose o oócito ele não consegue quebrar a molécula glicose ele não consegue fazer a glicólise quem tem que fazer isso é as células do cúmulo vai fazer as primeiras etapas da glicólise e o piruvato ou lactato proveniente dessa glicólise vai conseguir ir até o oócito mediante junções gap o piruvato ele pode ir para as mitocôndrias para o ciclo de crepes e formar ATP energia o lactato pode se converter em piruvato ou o lactato também pode interferir no estado redox da célula outras moléculas que também são transportadas pela junções gap são o NADPH por exemplo que está relacionada na síntese de glutationa que é o maior antioxidante ocitário aminoácidos íons a gente sabe que o transporte dessas moléculas entre a célula do cúmulo e o ócito mantém o pH certinho no ócito isso tudo mediante essas comunicações gap e tem uma função clássica das junções gap e a manutenção da parada é a reativação da meia óssea essa imagem bem clássica de o que acontece antes e depois do pico preovulatório de LH mas vamos ir por partes e só a nível de conhecimento tá antes do pico de LH a gente tem esses fatores natriuréticos nas células murais que vão fazer que nas células do cúmulo aumentem o GMP cíclico esse GMP cíclico vai ser transportado por junções gap até o óssea então antes do pico preovulatório a gente vai ter uma concentração do GMP cíclico muito alta e por que que isso é importante porque esse GMP cíclico vai inibir as fosfodesterases em concreto a fosfodesterase 3A e por que que é importante a gente inibir a fosfodesterase 3A antes do pico preovulatório porque essa fosfodesterase ela degrada o AMP cíclico e se a gente degrada o AMP cíclico reativamos a meiose então os níveis altos de GMP cíclico vão inibir a fosfodesterase deixando um nível muito alto de AMP cíclico na célula mantendo a parada meiótica tá e o que acontece após o pico de LH bom o LH tem muitos efeitos tá muitos mesmo tem efeitos muito importantes como a síntese de prostraglandinas e de moléculas que vão fazer com que a expansão das células do cúmulo aconteça né e também como eu falei vão aumentar o ERC 1 e 2 como eu falei o ERC 1 e 2 vai fechar as junções gap se a gente não tem mais junções gap para transportar GMP cíclico para dentro do ócito os níveis de GMP cíclico vão diminuir as fosfodesterases vão começar a agir vão degradar o GMP cíclico e vai reativar a meiós então é só para vocês verem que as junções gap estão mantendo o status nuclear a parada e a reativação da meiós ao longo da foliculogênese tá bom e como eu falei essas junções gap também existem entre o oócito e as células do cúmulo só que entre o oócito e as células do cúmulo a gente tem uma barreira física a zona pelúcida e como então a célula do cúmulo se comunica com o oócito a gente tem a zona pelúcia no meio é feito pelas TCPs que são as projeções transsonais que a gente vai falar agora bom as projeções transsonais elas foram descritas no ano 89 faz muito tempo as primeiras imagens clássicas de microscópia eletrônica mostram essas TCPs antigamente se chamavam de outro jeito mas são as mesmas estruturas as TCPs podem ser formadas por duas substâncias podem ser formadas por tubulina e as TCPs formadas por tubulina tem uma função de aderência ou seja de manter digamos o complexo cúmulo soócito o cúmulo unido com o oócito e podem ser formadas por actina essas TCPs formadas por actina são aquelas que vão fazer o transporte dessas moléculas essas TCPs da actina são prolongações das células do cúmulo essa imagem aqui a gente vê uma célula do cúmulo em verde e um alongamento que vai passar entre a zona pelúcida certo que é a TCP no final a gente vê esse aumento dessa TCP que eu sempre falo que parece um bulbo um bulbo de um pelo então o que acontece a TCP é simplesmente uma estrada uma estrada onde os cabos transitam as moléculas transitam mas ela de fato não faz essa comunicação então a molécula vai pela TCP até o final desse bulbo que vai fazer essa comunicação com o ócio mas como vai ser essa comunicação bom no final dessa TCP a gente tem junções comunicantes junções que eu acabei de explicar que são responsáveis pelo transporte de moléculas com menos de um quilo de álcool e recentemente em 2014 se lançou uma segunda possível via de comunicação entre as células do cúmulo e o ócio mediante a TCP que são mediante vesículas secretadas pela célula essa imagem aqui da microscopia eletrônica é a imagem que mudou assim o panorama da comunicação celular dentro do complexo com o ócio nessa imagem a gente vê a TCP aqui o final da TCP como eu falei parece um bulbo aqui já é o ócio certo certo não sei se vocês conseguem ver mas tem umas bolas essas bolas são as vesículas secretadas pela célula por primeira vez foram descritas as vesículas secretadas pela célula no final dessa TCP sabendo que as vesículas secretadas pela célula podem carregar moléculas maiores proteínas microRNAs RNAs a gente abriu outra pergunta o que essas TCPs estão sendo estão transportando para o ócio ainda faz dois anos saiu esse artigo em Camundo até esse artigo sair a gente tinha uma limitação no conhecimento de quantas TCPs tem em cada célula do cúmulo se todas as TCPs acabam indo até o ócito e esse artigo ele mostrou que a maioria das TCPs elas não se conectam com o ócito aqui de azul que chamam de TCP livres nessa imagem a gente vê uma célula do cúmulo e um monte de TCP azuis tem algumas que não estão se conectando com o ócito tem outras que são as vermelhas que sim então a maioria das TCPs não se conectam com o ócito o que elas fazem a gente também não sabe e nesse grupo eles fizeram um trabalho lindo de microscopia onde eles conseguiram fazer a reconstrução em 3D dessas células dentro do folículo então a gente tem aqui nessa imagem de verde células que estão mais distantes do ócito que estão mais perto do antro folicular e células que estão mais perto desse ócito então primeiro eles viram que as células que não estão em contato com o ócito como a verde que não estão em contato físico com o ócito elas possuem TCPs que se conectam com o ócito aqui a gente vê TCPs verdes se conectando com o ócito ainda também viram que muitas TCPs muitas células possuem o que eles denominaram de non-TCP projections ou seja projeções não-TCPs porque a gente não pode chamar de TCP se não atravessa a zona pelúcida só que a mesma estrutura que são por exemplo essas amarelas aqui então são TCPs entre aspas ou projeções que não se conectam com o ócito mas que existem uma quantidade muito grande dentro do folículo e que a gente não sabe a função que elas têm com certeza deve ter alguma função pode ser comunicação entre célula com célula com célula a gente não sabe e o que essas TCPs regulam porque que é importante para a gente no mesmo artigo que eles mostraram as vesículas extracelulares no final da TCP eles fizeram um estudo sobre a dinâmica dessas projeções ao longo da maturação in vitro em bovino o modelo bovino é um modelo bom para estudar humano porque é muito semelhante ela é monovulatória como a gente e a maturação in vitro ela tem uma duração bem parecida que no humano de 22 a 24 horas então nesse estudo eles observaram que as TCPs que estão marcadas de vermelho elas aumentam elas estão presentes bem ativamente nas primeiras nove horas mas perto do final da maturação com a extrução do primeiro corpúsculo polar não temos tanta presença a gente acredita que isso seja também devido a um fator físico para acontecer a extrução do primeiro corpúsculo polar a gente tem que ter uma zona perivitelínica o que vai separar o citoplasma ocitário da zona pelúcida que é onde vai aparecer o corpúsculo aqui nessa imagem então a nossa impressão é que com a reativação da meiose essas TCPs são arrancadas do ósse tanto que a gente pode ver na imagem que aparecem esses bulbos que eu chamo aparecem até na zona perivitelínica solta além disso recentemente se descobriu que o GDF9 lembramos GDF9 que está envolvido na simulação parácrina ela também é reguladora das projeções transsonais faz dois anos um grupo bem forte do Canadá mostrou que primeiro as projeções transsonais são muito parecidas com os filópodos porque além de ser uma estrutura fisicamente parecidas elas estão constituídas também por três proteínas por essas três proteínas em verde a dam a faz 1 e a miodez essas proteínas que são estimuladas pelo GDF9 elas estimulam as projeções transsonais nesse mesmo artigo que é um artigo que é muito lindo muito bem feito um delineamento experimental muito bem feito mesmo eles conseguiram demonstrar por transfecção de células do cúmulo misturando células do cúmulo de um complexo cúmulo sóstico com outro complexo cúmulo sóstico eles demonstraram que as células do cúmulo podem sempre provocar a síntese simular as projeções transsonais de novo então não é que as projeções transsonais tenham um começo na foliculogênese e vai até o final então elas estão sempre se sintetizando e mediante modelo de camundongo mulino eles observaram que com a idade essas camundongas tinham uma quantidade menor dessas tcps não só tinha um menor número de tcps mas também tinha uma menor quantidade das três proteínas responsáveis pela síntese das tcps eles fizeram outros experimentos onde recuperaram a síntese de tcps nesses grupos adicionando gedefenor então a gente pode pensar talvez nas tcps como um controle de qualidade e sendo que camundongas mais velhas tem essas tcps diminuídas será que nossas mulheres de reprodução assistida é que muitas delas tem uma idade materna avançada será que elas não têm essa comunicação perjudicada a gente não tem ainda resposta mas esse grupo de pesquisa é bem forte e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter uma resposta sobre sobre as tcps e a idade materna mas o que elas transportam a gente falou que existe as tcps que as tcps aumentam a atividade até nas primeiras nove horas amaturação in vitro que depois diminui bom esse grupo que descreveu por primeira vez as vesículas extracelulares no final da tcp que é outro grupo do canadá eles marcaram as moléculas de RNA mensageiro a gente vê aqui e aqui de verde então marcaram de verde as moléculas de RNA mensageiro marcaram de vermelho a artina as tcps e eles viram uma colocalização entre as tcps e as moléculas de RNA mensageiro tá mas se o RNA mensageiro está presente nas células do cúmulo será que esse RNA mensageiro está sendo transportado para o ócito e se está sendo transportado como está sendo transportado eles desenvolveram vários experimentos mediante hibridização em situ mediante transecção das células do cúmulo por exemplo essas imagens aqui estão marcadas em preto as moléculas de RNA que foram sintetizadas nas células do cúmulo e a gente vê que essas moléculas em preto a gente encontra nas tcps mas a gente também encontra no ócito aqui 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 né e a gente vê essas moléculas também nessa transição entre o tcp e o ócito mas o RNA mensageiro são moléculas muito grandes tem mais de um quilo d'auton então não iriam ser transportadas mediante junções gap daí que eles lançaram a hipótese de que poderia ter uma comunicação mediante vesículas extracelulares mediada pela tcp que foi um artigo o artigo que mostrou essa imagem aqui onde tem vesículas extracelulares no final da tcp aqui na imagem embaixo também tem algumas vesículas tanto que esse artigo ele foi intitulado como sinapse gamética porque essa sinalização tcp vesícula ócito se parece muito com uma sinapse entre neurônios e esse grupo de pesquisa fez mais vários experimentos e outros artigos mostrando que existe sim transportes de RNA mensageiro desde as células do cúmulo até o ócito então eu me lembro que quando comecei na pesquisa a gente sabe que no final da maturação ocitária o DNA ocitário ele está muito condensado então não tem transcrição nas últimas horas da maturação no entanto de vez em quando surgiam artigos que mostravam um aumento de transcritos dentro do ócito nessas últimas horas de maturação e todo mundo pensava deve ser uma falha no delineamento deve ter alguma coisa aí que deu errado entre aspas a gente não sabia explicar esse fenômeno e esse grupo de pesquisa mostrou que existe sim transporte de RNA mensageiro entre as células do cúmulo e o ócito que então o ócito aumenta os transcritos ao longo da maturação e que esses transcritos são muito importantes para a maturação ócitária se alguém tiver interesse nesse tópico específico eu posso depois mandar os artigos desses experimentos todos e por último eu vou mostrar aqui um experimento que eu fiz no meu doutorado esse foi um dos meus quatro experimentos do doutorado onde eu quis saber se existia um transporte de ácidos graxos entre as células do cúmulo e o ócito em bovino é bem estabelecido que o cultivo in vitro de qualquer célula ele provoca um acúmulo lipídico não é diferente na maturação in vitro a gente sabe que a maturação in vitro provoca um aumento do acúmulo lipídico o ocitário o que eu queria saber é se existia algum tipo de transporte de ácidos graxos entre as células do cúmulo até o ócito durante a maturação in vitro a minha molécula alvo a ser estudada então foi a molécula que pertence à família das FABs das Fary Acid Binding Protein como a gente vê na imagem de verde é a proteína e de roça é o ácido graxo então essa proteína ela tem uma alça que ela se abre aí o ácido graxo entra e essa alça se fecha protegendo o ácido graxo de qualquer danificação e podendo transportar esse ácido graxo são descritas nove FABs mas unicamente a FAB-P3 aumenta ao longo da maturação em vitro então o meu ácido graxo desse experimento foi a FAB-P3 essas proteínas se conhecem faz muito tempo mas era sempre relacionada com uma comunicação intracelular ou seja transportar ácido graxo do retículo a mitocôndria para fazer a fosforelação oxidativa por exemplo só que há 10 anos mais ou menos se descobriu que essas FABs também tem uma função extracelular que elas podem transportar ácidos graxos entre células e até até órgãos mediante essas proteínas tanto livres como dentro de vesículas secretadas pela célula e essas proteínas estão relacionadas com doenças metabólicas como obesidade e síndrome metabólico e são consideradas marcadores moleculares para essas doenças então para mim foi uma molécula bem interessante para estudar tá essa molécula então na minha hipótese transitaria pelas projeções transsonais mas a comunicação não é feita pela projeção transsonal a projeção transsonal é uma estrada então a comunicação seria ou mediante junções gap ou mediante vesículas secretadas pelo vesículas secretadas pela célula como todas as moléculas da da fab possuem mais ou menos 15 quilos altos a gente tem como hipótese de que essas proteínas estão sendo transportadas mediante vesículas secretadas pela célula então primeiro eu quis ver o comportamento dos lipídios e da fabp3 ao longo da maturação in vitro em bovino e a gente viu que nas primeiras nove horas de maturação in vitro a gente tem um aumento da proteína fabp3 no ócito e um aumento do conteúdo lipídico ou citário lembrando que durante as primeiras nove horas as testes são mais funcionais então fazia sentido o nosso resultado quando a gente foi ver a expressão os níveis de RMA mensageiro nas células do cúmulo e no ócito e a gente comparou o que acontece na maturação em vivo o que acontece na maturação in vitro a gente viu que existe um aumento de transcritos da fabp3 nas células do cúmulo provenientes de COCs maturados in vitro que não acontece em vivo ou seja em vitro temos um aumento do RNA mensageiro nas células do cúmulo mas não temos aumento nem diminuição de transcritos dentro do ócito então de onde que está vindo todas essas proteínas de fabp3 que estão sendo acumuladas no ócito se não temos diferença no RNA mensageiro então a gente pensou que as moléculas da fabp3 estariam acumuladas no ócito por uma origem extra-ocitária que não seriam por síntese do ócito que estariam vindo para o ócito provavelmente das células do cúmulo na maturação em vivo a gente realizou vários experimentos de imunolocalização da fabp3 nas TCPS eu marquei a fabp3 de verde por imunofluorescência e de vermelho a actin bom então o que eu estava falando é que eu marquei a fabp3 por imunofluorescência e eu fiz vários experimentos para identificar se tinha faip3 na zona pelúcida quando não tinha TCPS se maturando o ócito de nudo eu iria ter presença dessa fabp vários experimentos de imunolocalização mas no final a gente queria fazer um um experimento funcional se minha hipótese era que existia um transporte de ácidos graxos via faip3 e via TCPS o que aconteceria se eu tirasse as TCPS da maturação em vida então a gente fez uma maturação de nove horas que é quando são mais ativas as TCPS e eu separei em um grupo controle no meio de maturação normal e um grupo onde eu coloquei citocalocina a citocalocina ela inibe a polimerização da actina então ela vai retrair as TCPS tá então primeiro fui e fiz a imunolocalização para ver se estava funcionando o meu tratamento de maturação em vida então no grupo controle a gente tem TCPS e a faip3 de verde e no grupo tratado com citocalocina a gente não vê TCPS na zona pelúcida e também não tem presença de faip3 então a gente conseguiu interromper essa comunicação então se a gente interrompeu essa comunicação os níveis de lipídio no ósseo deveriam diminuir nós estamos tendo esse trânsito esse transporte de lipídio então deveriam diminuir e foi o que aconteceu no grupo maturado por nove horas com citocalocina a gente teve uma diminuição do acúmulo lipídico ou seja a desestruturação das TCPS levou a uma diminuição da quantidade lipídica ocitária levando isso um pouco para a nossa área de reprodução assistida a maturação in vitro ela provoca um aumento do acúmulo lipídico que também observamos no complexo comum sósito de fêmeas obesas eu me atrevo a dizer que o padrão lipídico e até metabólico de esses ósseos maturados in vitro são muito parecidos com o padrão metabólico dentro da obesidade então sabendo que existem moléculas como a FAB que são marcadores para doenças metabólicas com a obesidade e sabendo da relação das mesmas com o acúmulo lipídico mediante TCPS será que as mulheres obesas têm essa comunicação alterada essa pergunta ainda está sem resposta também estou trazendo pergunta e pouca resposta mas é a ciência a pesquisa é assim mesmo o grupo de pesquisa onde eu trabalhei continua os trabalhos em torno às TCPS às FAB e ao acúmulo lipídico e eu acredito seja por essa molécula FAB seja por qualquer outra eu acredito que nas mulheres que têm distúrbios metabólicos a comunicação as moléculas transportadas são diferentes com certeza os metabólitos transportação diferentes com certeza a gente tem um impacto diferente nessa comunicação na obesidade ou em alguma outra doença metabólica então como resumo um resumão bem resumão mesmo a comunicação celular dentro do folículo existe desde as primeiras fases da foliculogênese e até a ovulação se essa comunicação a foliculogênese pode não se completar ou o rosto pode não adquirir as propriedades adequadas para ovulação e fertilização e essa comunicação fisiológica pode ser alterada ao longo do estímulo dos pacientes na reprodução assistida ainda não está descrita eu acredito que sim a gente pode discutir sobre isso as pacientes com unidade materna avançada ou com doenças podem ter também essa comunicação alterada mesma coisa a gente não sabe mas eu também acredito que sim então concluindo apesar de sabermos da assistência dessa comunicação celular durante a foliculogênese há mais de 30 anos a verdade é que não sabemos muito ao respeito então eu vou deixar aqui esse barcode quem puder aproximar o celular e responder a pesquisa de satisfação tanto para a América quanto para mim é muito importante para ver se vocês gostaram o que a gente pode melhorar dessa aula e eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês e estou aqui para a gente bater um papo ao respeito ok obrigada você está me vendo sim acho que pode deixar a tela compartilhada se você quiser não tem problema super obrigada pela apresentação muito linda muito rica obrigada mesmo pessoal alguém tem alguma alguma dúvida algum comentário a fazer para a doutora Maite eu tenho uma dúvida Maite eu tenho uma dúvida quanto a marcação de monofluorescência que você fez você fez todas aquelas marcações de uma vez só você foi fazendo e depois montou no software que às vezes microscópio de fluorescência para a gente excitar as sondas e ver aquela imagem que estava maravilhosa parabéns pelas suas imagens muito bonito o trabalho obrigada eu sou apaixonada por imagens de microscopia eu desde meu mestrado eu utilizava o microscópio confocal e utilizei até o final do meu pós-doutorado eu fazia as marcações todas juntas então eu pegava o complexo cumuloso ócito e eu fazia marcação para o núcleo marcação para a actina e a imune aí eu ia no confocal eu fazia diferentes cortes depois eu montava um 3D quando eu precisava mas eu fazia tudo junto eu padronecei muito bem essa imunofluorescência com todos os controles positivos negativos e eu sei e continuo almoçando o protocolo dá bem certo você descreve o protocolo no seu trabalho que eu fiquei muito interessada nem disso com a marcação porque o ócito a gente sabe que não tem essas marcações com o humano porque não dá para fazer então a gente tem estudos com bovinos suínos ratos também mas eu fiquei bem interessada belíssimo trabalho parabéns tem o protocolo no artigo eu acho que no artigo está bem resumido porque era uma exigência da revista mas eu tenho ela descrita bem descritinha qualquer coisa se precisar eu fiz várias vários imunos ao longo do meu mestrado doutorado e pós-doutorado uma coisa que eu acho muito legal é que o modelo bovino é muito bom para fazer esse tipo de estudo já camundongo eu fiz no meu pós-doc eu utilizei camundongo eu usei o modelo da obesidade para estudar o ambiente metabólico nos rostos das camundongas o zúquer ah não o zúquer é rápido porque o zúquer também é um modelo de obesidade não eu usei a suíça a branquinha daí é muito mais difícil fazer a imuna em camundongo muito eu fiquei praticamente dois anos só padronizando em camundongo então o modelo bovino para isso é maravilhoso o Maite aproveitando para falar um pouco do seu estudo da obesidade entendo porque você usou camundongo que acho que induzir obesidade em bovino é Daniela depois posso perguntar também claro claro deixa eu só concluir aqui é interessante esse achado da obesidade que você teve no seu pós-doc que você falou você chegou a ver alguns estudos em camundongos também e que eles fizeram o contrário eles não estudaram a obesidade estudaram a privação de nutrientes eles observaram também a alteração acho que no FOXO 3 e que levou a um bloqueio da ativação folicular então é interessante a gente prestar atenção nisso para tentar trazer um pouco para o humano que tanto a obesidade quanto a privação nutricional leva a um desenvolvimento folicular diferente ruim não só na fase antral mas sobretudo na fase preantral né Maikei sim em obesidade tem um grupo bem forte na Austrália da Rebecca Hopker que ela utiliza camundongo e quando consegue também utiliza o humano e ela tem vários artigos mostrando como a obesidade em camundongo e em humano em mulher altera o padrão lipídico nas células no líquido folicular provoca um estresse do retículo endoplasmático que está super ligado também no metabolismo lipídico então realmente a obesidade tem um impacto muito grande a gente ainda não sabe muito bem o impacto eu no meu pós-doc tive vários resultados ainda estou analisando os dados do meu pós-doc a gente vê que tem impacto na na mitofagia por exemplo que é um outro uma outra via celular super importante né então a obesidade é uma doença de respeito assim né a gente tem que tem muito a gente pensa que a gente sabe tudo sobre a obesidade porque por ser uma doença comum né mas temos muito por estudar né acaba que ela é uma síndrome né porque tem muitos fatores envolvidos o estresse oxidativo também né pode estar alterando que a gente sabe que pode estar casando com alguma síndrome metabólica junto resistência à insulina diabetes aí abre um leque gigantesco né é muito difícil estudar por causa disso né por exemplo eu queria estudar a obesidade a obesidade é uma coisa o síndrome metabólico é outra coisa então por exemplo eu tive que padronizar uma dieta específica eu tive que ver se minhas camundongas estavam tendo resistência à insulina se estavam ficando diabéticas ou não se estavam indo para um síndrome metabólico ou não então também tem esses viés né dos experimentos que para isolar um efeito é muito difícil a gente acaba tendo tudo né tendo um síndrome geral acho que doutor Etzo queria comentar alguma coisa boa tarde a todos obrigado Maite pela apresentação foi muito boa muito clara eu vou aqui um pouco mais para o lado para o lado clínico Maite você mostrou na tua aula que o GDF9 e BMP15 eles estão relacionados com a possibilidade de recuperação ocitária né e eu vi uma analogia muito próxima com o hormônio antibeleriano mas a pergunta é a seguinte a gente sabe que o hormônio antibeleriano é um fator de avaliação quantitativa da reserva ovariana funcional eu queria saber se esses dois marcadores biológicos o GDF e BMP15 se podem ser considerados assim também ou se também eles têm alguma relação com a reserva funcional qualitativa que é o que o hormônio antibeleriano não mostra essa é a primeira pergunta a segunda pergunta é o seguinte se existe relação que a gente sabe que também o hormônio antibeleriano não mostra desses dois marcadores com a probabilidade de concepção natural excelentes perguntas as duas o GDF9 e BMP15 foram estudados por muitos anos focado mais no ambiente folicular por esse mesmo grupo que agora publicou esses dados e esses dois artigos que eu mostrei hoje são os únicos dois artigos que existem sobre isso o primeiro artigo se vocês quiserem depois eu posso passar eles a metade do artigo é para padronizar a quantificação dessas duas moléculas em soro que eles fizeram por ELISA porque pensando que esses dois fatores são secretados pelo óxido para serem detectados no soro em um análise fiderigno levou eu acredito que muito tempo e eles viram realmente uma relação entre o GDF9 e a quantidade de óvulo recuperado e também tem uma correlação entre o antimileriano eles ainda não se posicionam a respeito disso a respeito de será que a gente pode utilizar essas duas moléculas no lugar do antimileriano será que essas duas moléculas podem ser utilizadas como biomarcadores o que eles mostram é que essas duas moléculas estão alteradas em condições e doenças que alteram tanto o número quanto a qualidade ocitária como o síndrome do baro policístico mas não se posicionam a minha opinião é estamos no começo disso eu estou super animada com essas duas moléculas eu sempre fiquei muito eu sempre estudei muito e até stalkeei muito eles esses dois pesquisadores porque eles são assim os pais do GDF9 e BVP15 atuais sempre são eles os primeiros em fazer tudo e eu acredito mas é minha opinião que não vai ser um marcador de quantidade igual que o antiviriano que te dá uma relação da reserva ovariana mas eu acredito que vai ser de qualidade porque a gente sabe que pacientes de síndrome do baro policístico tem muito folículo pode ter muito óvulo mas tem vezes que a qualidade ocitária não é boa e eu acredito que nessas pacientes essas duas moléculas vão estar alteradas mas isso é minha opinião não que tenha nada descrito porque só tem esses dois artigos ao respeito e a segunda pergunta não me lembro desculpa se existe alguma relação com a concepção natural e a dosagem mas você disse que os dois artigos são os únicos sim exatamente eu acho que daqui para frente eles mesmos vão começar a lançar muito mas muito trabalho e muito artigo sobre isso mas porém tanto é que o segundo artigo foi publicado semana passada eu dei essa mesma aula faz duas semanas e não tinha esse artigo ontem à noite coloquei esse artigo agora vai começar a surgir mais e mais dados ao respeito que isso é o que mais me empolga posso fazer uma pergunta? claro por favor Edson você está aí parabéns pelo convite parabéns Maitê eu queria que você colocasse depois no grupo sei lá não sei a pessoa do site as referências desses artigos porque a gente tem interesse muito nessa avaliação da qualidade ocitária isso é um grande desafio para a gente o antemileriano como avaliação quantitativa já é já é agora a gente espera o desafio da variação qualitativa então quem sabe abre uma luz como você mesmo falou e eu tenho muito interesse eu e todo mundo não sou eu toda a comunidade da reprodução humana tem muito interesse em correr atrás dessas pesquisas e desenvolver cada serviço cada grupo dentro da endometriose pacientes pós-bariátrica como fica tudo isso daí então eu acho que é um é um campo novo que está se abrindo e a gente queria tentar ver o teu protocolo de como dosar esses dois marcadores para a gente poder começar a desenvolver trabalhos nessa linha aí entendeu e parabéns tá muito obrigada eu posso com certeza passar todos os artigos que vocês quiserem a respeito né eu sempre falo que a comunicação é descrita faz 30 anos todo mundo sabia que existe a comunicação a paráclina por junções gap por TCP mas parece que agora está vindo uma onda né tipo de 10 anos para cá assim começou a sair muita coisa de TCP de versículo de versículo extracelular agora veio o GDF9 e o EP15 então é para a gente ver que mesmo que as coisas estejam descritas na literatura há 30 anos a gente nunca para de aprender e nunca para de não saber as coisas né e sobre o protocolo da quantificação eu vou passar os artigos para vocês eles escrevem o ELISA né que eles fizeram eu acredito que não deve ser muito fácil porque até eu não comentei aqui mas nem toda mulher tem essas duas moléculas detectadas em soro tá o GDF9 está em torno 70% das mulheres e o BMP15 um pouco menos eu acredito também porque tem que começar a melhorar essa técnica de detecção né ir atrás de ampliar o sinal dessas moléculas no ELISA né mas eu vou passar esses dois artigos para vocês sim Beleza parabéns Muito obrigada Maite mudando um pouquinho de assunto indo um pouco mais para a parte mais básica a parte mais de folicologênese como você falou a gente escuta falar de folicologênese sobretudo de animais tem artigos bem antigos e muita coisa que a gente já sabe e algumas coisas vão mudando uma coisa que eu sempre fico com uma fuguinha atrás da orelha é em relação a dependência gonadotrófica dos folículos antrais e a independência entre aspas gonadotrófica dos folículos pré-antrais como você tem a questão dos folículos pré-antrais eles terem receptores de FSH então troco do que esses receptores estariam ali tem a própria questão como você falou dos receptídeos naturéticos que respondem a FSH e são responsáveis pelo desenvolvimento folicular triantral e como você disse tanto as junções de GERP quanto as TZPs elas estão presentes nos folículos pequenininhos desde a fase acho que pelo que eu vi no seu artigo desde a fase de folículo primário ou primordial acho que não mas primário secundário acho que a partir do secundário se eu não me engano é assim a sinação paráclina está desde que a gente tem folículo então a gente tem o primeiro folículo que tem o ósseo essas células pré-granulosas achatadas já tem sinação paráclina tem uns artigos bem antigos mas bem antigos mesmo sobre o nocaute do GDF9 e eles mostram em Camundongo já desde essa fase que já tem essa comunicação as TZPs vão estar presentes na formação da zona pelúcida lá pelo começo a se formar no secundário uma transição mas sobre essa dependência de uma outra finas você disse que a própria zona pelúcida as junções de GERP e as TZPs elas dependem de FSH respondem acho que a junção de GERP elas respondem ao FSH e ao Estadual então talvez exista uma dependência não tão evidente como no desenvolvimento anual mas eu acredito na verdade a gente não sabe essa é a verdade eu acho que nas primeiras fases a sinalização paráquina é importante até para modular essas células querendo ou não essas moléculas secretadas pelo ócito do TGF beta elas vão fazer com que essas células pré-granulosa que são achatadas se formem cúbicas e se chamem de granulosa elas vão fazer a proliferação dessas células a diferenciação dessas células então eu não sei se no final essa paráquina leva essas outras comunicações tanto por condições gap e mais para frente por por ornodotrofinas mas é uma teoria que também é uma opinião não sei é quando é aplicado como a gente faz tratamento com agonista de NRH os implantes de deslorelina em bovinos o desenvolvimento folicular acontece normalmente o desenvolvimento folicular inicial mas enfim eu tenho essa pulga atrás da orelha por mais que os artigos diversos artigos já sugeriram que o desenvolvimento é independente de granulosa ou trofina eu ah mas a gente vive quebrando dormas a gente faz cria dormas quebra dormas eu o que eu falei sobre a transcrição sobre a detecção de aumento de transcritos na última fase da maturação que se falava que era deve ter um defeito do artigo do delineamento e depois de anos se descobre que na verdade estava tendo um aumento por transporte de RNA mensageiro então assim eu acho que muitas dormas vão ser quebradas mais para frente outros não mas não não acho tão eu acho que pode acontecer mesmo é mas muito 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 legal muito interessante adorei saber eu acreditava que era só que o transporte era feito só por meio das junções de gap e agora acabei de aprender que a junção de gap é só finalzinho né isso é eu sempre falo que as TCP são a estrada para ninguém confundir com um tipo de comunicação é uma estrada então as TCP são uma estrada as moléculas são os carros e no final quem faz o transporte é a junção gap ou as vesículas a TCP só está aí para que transitem as moléculas né legal muito obrigada viu mas alguém tem mais alguma deixa eu ver aqui no grupo eu acho que a Carol tinha perguntado a Paulinha falou que ela também acha que é dependente de organotropina antes de 2 milímetros a Paula 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 ela deve saber muito mais do que eu com certeza disso a Carol a Carolina Silveira ela perguntou se você acredita que essas biomoléculas estão sendo utilizadas como biomarcadores em laboratórios mas acho que a discussão que você teve aqui com o doutor Edson e com o doutor Nilo já respondeu essa pergunta né eu acho que daqui para frente vai sair mais artigo por enquanto foram esses dois trabalhinhos aí que já deram um um susto na gente oi Maitê é isso o doutor Edson a resposta do doutor Edson já esclareceu a minha dúvida primeiro parabéns pelo trabalho né fantástico aquelas imagens assim eu tinha também no doutorado com microscopia com focal então é uma relação meio que dói no peito hoje não poder fazer porque eu não estou mais no laboratório de pesquisa né e uma dúvida que a gente pode fazer uma analogia no caso das vesículas para as vesículas que estão sendo encontradas em análise seminal também né tem os micro RNAs isso tudo também seria também como uma forma de no caso da masculina para seria mais ou menos isso também né uma forma de comunicação ali que exatamente tem que pensar que todo tipo toda célula libera né essas vesículas cifrocelulares né os termatozoides também se denominam de outro jeito mas é toda a mesma coisa né que são vesículas que suram pelas células muito obrigada nada obrigada eu bom gente alguém quer falar mais alguma coisa aproveita pessoal legal bom então acho que é isso peraí acho que é isso Maite Merck Paula Juliana super obrigada pela apresentação lindíssima apresentação a gente já compartilhou no e-mail que a gente convidou para fazer a apresentação a gente já compartilhou dois dos seus artigos mas depois se você quiser me enviar mais artigos a gente compartilha com os alunos com os ex-alunos sim claro se você receber algum tópico específico que vocês gostem eu mando esses artigos eu adoro essas aulas eu dava essas aulas também na post-relavação e eu sempre aprendo todo dia a gente aprende alguma coisa porque todo dia sai uma coisa nova é isso aí Joia Maite super bem-vinda sempre aqui e muito obrigada muito obrigada eu pelo convite estou à exposição para qualquer coisa só mandar um e-mail que eu estou aqui obrigado sempre bem-vinda muito obrigada Joia obrigada pessoal muito obrigada parabéns pela discussão foi ótimo tua tua apresentação foi excelente muito obrigada Victor eu gosto que você tenha gostado qualquer coisa estou aqui muitas de nada obrigada obrigada obrigada